olá que bom ter sua presença em mais um vídeo do canal Jardim Criativo hoje trago algumas ideias inspiradoras para você estar adicionando a sua decoração mesa de madeira este que é um item muito requisitado quando o assunto é trazer uma atmosfera aconchegante no estilo mais rústico pois a madeira proporciona esse sentimento acolhedor em qualquer ambiente onde é adicionado você pode combinar a mesa de madeira com diferentes estilos seja ela mais rústica mais moderno ou até mesmo industrial na realidade a madeira combina com praticamente tudo e provavelmente você pode ter um item como este na sua casa pois as madeiras maciças podem ser herdadas pela família e passar por gerações não é mesmo basta apenas dar um toque de criatividade nela seja passando uma mão de verniz uma camada de tinta ou até mesmo adicionar cadeiras que se destaque realmente irá transformar e dar cara nova em sua mesa combinando com o restante das decorações da sua casa então espero que você aproveite essa seleção de ideias inspiradoras e que possa usá-las como base na hora de replicar você pode encontrar algo bem interessante na sua casa de sanonimeses e aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto